Resident Evil 4 Olá galera do youtube master falando que, hoje eu já trago mais um vídeo de curiosidade sobre Resident Evil 4 Você sabia que existem muitas plagas no jogo, estilos de plagas, que foram completamente descartadas? Para quem já viu minha série de artes conceituais do game, sabe que tem alguns locais que foram mudados foram feitos menores, outros descartados? E não é nenhuma novidade se tratando de Resident Evil 4 que teve várias versões descartadas completamente tanto que eu fiz vídeo sobre todas as versões do Resident Evil 4 que foram descartadas Depois da pequena série de dois vídeos, o primeiro sendo Resident Evil 3.5 a origem e o segundo sendo Resident Evil 4 a origem que conta a história das versões descartadas do jogo desde o começo como surgiu o jogo que tanto amamos Resident Evil 4 e toda sua história de produção e ainda temos cenários inteiros que foram descartados, gameplays inteiras que até saíram vídeos de gameplay dessas versões mano então vale muito a pena você ver esses dois vídeos aí caso não tenham visto e hoje pegando o livro Resident Evil 4 Digital Archives nós temos várias artes conceituais que revelam várias plagas que foram completamente descartadas não só plagas como também alguns inimigos que saíram até mesmo do papel mas não foram introduzidos no game é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje no Resident Evil 4 Digital Archives que é o arquivo oficial da Capcom onde eu pego a história dos inimigos do game para fazer a série e a origem nós temos também muitas artes conceituais é de lá que eu tirei as artes conceituais dos cenários que eu fiz em uma minissérie aí no canal que é bem interessante mostrando as artes conceituais dos cenários do Resident Evil 4 essas artes conceituais do jogo elas são feitas no processo de criação da identidade de cenário do jogo ou seja antes do jogo ser de fato iniciado antes de construir os cenários eles criam umas imagens já com a ideia dos cenários em si e também isso acontece para os inimigos tanto que temos muitas artes conceituais também dos inimigos algumas que foram descartados mas vamos começar falando das plagas descartadas cara nessas páginas aqui como vocês podem ver na tela olha só o tanto de plagas que temos que foram desenhadas que foram conceitualizadas nas artes conceituais mano olha que da hora velho são muitos os tipos de plagas olha só essa primeira plaga que aparece nessa página a cabeça do ganado praticamente se descolou do pescoço tendo somente as tentáculos das plagas em torno de toda sua cabeça e olha só essas outras duas aqui que bizarro mano elas parecem tem mais de dois olhos e mais de uma boca como vocês podem ver aí é muito bizarro cara já precisou de uma plaga dessa no jogo mesmo seria bem medonho agora indo para as três abaixo dessa vemos temos esses três tipos o primeiro ali aparentando ser uma plaga quase solta pois tem umas perninhas olha só vários tentáculos também o outro ali aparentando ser aquela mesma cabeça toda cheira de tentáculos saindo até pela boca sabe e a de baixo também mano é bem bizarro é como se a plaga tivesse tomado conta da cabeça do hospedeiro com seus tentáculos o cérebro do hospedeiro e depois simplesmente faça com que a cabeça do hospedeiro seja uma espécie de concha com a plaga simplesmente sai por ela temos ali uma quarta que é engraçado que não está terminada olha só só tem um rascunhozinho ali no canto ah e tem mais plagas olha só essa daqui começamos a ver plagas bem bizarras essa placa me parece o Alien do filme Predador vs Alien aquela outra ali mano com os olhos como se fosse um caramujo e vários dentes na plaga também bem bizarra mas também visuais bem interessantes né mano também temos um rascunho de um olho ali que ficou solto na imagem com umas plagas bem bizarras diferentes da que temos do game olha esse do canto que bizarra mano como se fosse um lagarto saindo da boca do ganado muito bizarro mano como será que uma plaga dessa atacaria agora olha esses daqui tentáculos que bizarra mano essa aqui eu não sei nem o que comentar mano temos uma ali bem gorda com vários tentáculos saindo pela boca assim aquela outra de baixo parece que tem vários tentáculos minúsculos bem fininhos por todo o rosto do ganado ali ela saiu para fora desta forma temos até os dois olhinhos dele ali bizarro demais cara bizarro demais e a outra do canto ali cabeça totalmente torcida velho agora olhem essas duas plagas aqui mano a primeira ali de cabeça para baixo literalmente essa de fato seria uma plaga bem bizarra para ter no game a outra ali mais genérica com os tentáculos saindo do pescoço e com esse formato curioso também seria uma plaga legal agora continuando com mais bizarrices temos aquela plaga que seria menor com o olho de fora como podemos ver ali no ganado olha só temos aqui um rascunho que do rosto do ganado saem vários tentáculos mano olha que bizarro seria isso mas é só um rascunho nem terminar o desenho e abaixo desse rascunho temos também essas outras plagas uma plaga como se fosse um tubo uma coisa bem doida e outra como se fosse uma salamanda digamos assim parece o Deolago com aquele focinho grande e uma boca se abrindo meio que colada he outras ideias bizarras de plagas vamos para as próximas agora eu acho que vamos ter plagas ainda mais bizarras porque olha isso olha aquela plaga ciclope mano olha que bizarra velho aqui esse pequeno texto acima diz linhas semi transparentes como teia de aranha como se algumas linhas como se fosse teia de aranha saísse dessas plagas creio que o dessa plaga está bem abaixo que parece uma teia de aranha mais ou menos deve ser daí que veio a ideia da plaga aranha também olha aquela plaga ali no canto também daquela boca com tentáculos mano sempre tem um olho pendurado alguma coisa assim que é o olho do ganado é original então mano muito bizarra essas plagas aqui e claro o mais interessante seria essa plaga solta como vocês podem ver então realmente a ideia dessas plagas anormais seria elas escaparem do corpo dos hospedeiros podendo assim atacar Leon assim como acontece com a plaga aranha agora aqui naquele texto está escrito sacos semi transparentes boca quer dizer que essa plaga aqui teria alguns sacos nela umas bolhas semi transparentes que talvez pudéssemos estourar com tiros seria uma ideia bem interessante para uma plaga olha aquela plaga direita cara parece que está derretendo muito esquisita as debaixo você pode ver elas tem vários olhinhos cara como se fosse uma aranha isso é muito esquisito olha só ali como se fosse um lagarto olha a outra ali mas pior ainda a do canto com uma boquinha ali e sabe totalmente bizarra e deformada caramba velho agora essas duas plagas do lado direito aqui a cabeça do ganado ali se partiu em dois e no meio saiu uma plaga você pode ver que dá pra ver a outra metade do rosto dele em perfil do outro lado enquanto a outra metade está de frente olha a debaixo foi como se fosse um grande tumor que fez a carne crescer e saiu essa plaga doida aí deixando a cabeça do ganado toda deformada e gorda saindo apenas uns tentáculos como se fossem umas línguas caramba bizarro agora olha esse trio mano olha esse trio de plagas aqui totalmente bizarras com tentáculos já vimos galera que a plaga seria muito baseada em tentáculos e teria várias formas diferentes com certeza que seria a ideia daquela plaga Ouroboros mano que temos no Resident Evil 5 sabe seria uma variante porque mano olha o tanto de tentáculos que sai da cabeça dos ganados praticamente a cabeça ficaria tomada por eles e é o que podemos ver aqui nesta imagem totalmente bizarro mano agora olha essas duas plagas primeiramente a que mais chama a atenção é aquela plaga ali que simplesmente sai o cérebro do ganado nela meio que ela tomou conta do cérebro do ganado e tem umas garrinhas ali cara praticamente é uma plaga que parece o Likker não é verdade uma ideia de plaga assim seria assustadora velho eu gostaria que tivesse essa plaga no game quem sabe o E4 Remake pode trazer alguma dessas ideias à tona né sair do papel e a outra plaga ali como podemos ver é o mesmo rosto de um ganado totalmente deformado com o olho puxado pro lado e outros tentáculos mas mano aquela plaga ali com o cérebro eu tenho que falar que ficaria bem maneiro no jogo continuando com as bizarrices agora temos essa plaga que simplesmente faz a cabeça do ganado sair pra fora e ali ta escrito LENTAMENTE se arrasta ou seja a cabeça sai do ganado e vai lentamente se arrastando pelo corpo mano que ideia bacana também a plaga ficou viva e derrubou a cabeça do ganado tipo ela ta viva dentro da cabeça do ganado e saiu junto com a cabeça dele do corpo do hospedeiro que coisa maluca velho olha os outros ali que ideia louca maluca mesmo olha o outro ali que teve a cabeça separada do queixo da mandíbula cara umas plagas assim seria brutais hein caramba agora olha essa galera temos uma plaga por cachorro diferente da que temos nos dogs reais e ali ta dizendo que o parasita cachorro poderia aparecer em florestas e etc sua segunda fase de transformação e o interessante galera que esse dog esse cachorro com essa plaga foi até mesmo modelado para o game como vocês podem ver ai na imagem mas nunca saiu no game foi descartado foi uma ideia que foi pra frente mas descartaram então na versão final bem interessante não é mesmo? e do lado desse ganado com a plaga saindo do pescoço está escrito ideia para parasita emergindo do pescoço ou seja eles tinham essa ideia de fazer com que o parasita saísse do pescoço do ganado nesse caso sem danificar a sua cabeça seria uma ideia bem legal também cara pô já imaginou isso cara eu gostaria seria uma ideia bem legal também não seria galera? já pensou isso? um ganado com uma plaga saindo do pescoço ainda com a cabeça reclota o remake pode pegar essa ideia ai que eu curto agora olha os passos daqui que doidos cara o texto ali diz boca como se fosse um alien mas que alien é esse? com certeza é o alien vs predador né mano eles tiram a referência de lá tanto que o verdugo é uma referência clara do predador né também temos uma plaga ali embaixo duas de baixo que são tipo caracol está escrito exatamente isso ou lesma os olhos iriam sair e voltar para dentro está escrito ali no texto mano que coisa doida isso seria bem viajado cara uma bizarrice atrás da outra aqui temos algo bem interessante essas duas plagas que estão visíveis ai são a mesma plaga ali está escrito que os tentáculos formam como se fosse uma face e vê que realmente parece uma face formada de tentáculos porém quanto mais você atira nos tentáculos na cabeça da plaga ela vai se desformando ficando cada vez menos parecida com uma face isso seria uma ideia muito legal também para atornar no game por isso que a plaga de baixo ali está representando isso com os tentáculos soltos bem legal essa ideia né e essas três que temos abaixo dessas são bem bizarras como podemos ver uma parecendo também um tubo ali saindo uns tentáculos por cima uma face cheia de dentes cara a outra ali como se fosse uma carne retorcida com um olho no meio e a outra parecendo uma lesma gigante aquela leia gigante saindo da cabeça do ganado do peito do ganado olha só que coisa esquisita caramba agora temos outras plagas também mais bizarras uma mais bizarra que a outra cara não tem jeito olha os olhos daquele ganado ali como ficou olha os olhos da plaga mano dois tubos de olhos cara parece uma lanterna aquilo temos um ganado ali com a cabeça do zetsu parece o zetsu do naruto não parece? igualzinho mano e temos um outro que a cabeça virou simplesmente meio que uma plaga aranha olha quatro tentáculos tá aquele ali é bem esquisito cara porque aquele buraco ali no meio é basicamente o pescoço a garganta do ganado na agonia de ver isso daí mano agora outra plaga que seria legal é essa daqui que cobre somente metade da cabeça do ganado já a pessoa quebra metade da cabeça e sai por esse lado cara seria assustador isso seria muito legal você pode ver que tem mais umas plagas estilo também de lesma etc tá escrito ali que são os tipos fracos uma coisa bem interessante é que ele tá escrito tentáculos mais olhos mais braços de insetos ou seja desde essa época dá pra ver claramente que eles já planejavam usar DNA de insetos nas plagas que eu falo da minha teoria do novo estador a origem do verdugo e do U3 também e essas galera são as artes conceituais das plagas dos ganados em Resident Evil 4 que foram feitas antes mesmo do game lançar como podemos ver a maioria delas são descartadas na verdade não vemos nenhuma arte conceitual das plagas que realmente estão no game mas é claro elas são parecidas com certeza nasceram desses desenhos né também tem a limitação gráfica da época o pessoal não poderia fazer tudo que está aqui mas eu sei um jogo que pode fazer isso que é o Resident Evil 4 Remake então algumas ideias muito boas que estão aqui poderiam ser implementadas no remake eu acho que vai ser tomara que seja né mano já pensou você tá lutando contra um ganado podendo sair de uma plaga aleatória qualquer plaga dessas seria muito legal para o gameplay uma variedade de plagas mas é isso galera vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês essas plagas de artes conceituais que o jogo tem breve eu farei um vídeo de inimigos descartados das artes conceituais também temos muitas artes conceituais de inimigos que nem aparecem no game que seriam ideias também muito legais se você quiser esse vídeo deixe seu like aí como apoio e comente alguma coisa então esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigado a todos que assistiram peço que deixe seu like se você não deixou se inscreva no canal se você não é inscrito muito obrigado a todos que assistiram me siga na plataforma de lives roxinha que está aí na tela e na descrição e as redes sociais também muito obrigado meus apoiadores do apoia-se galera vocês são fera considere dar uma olhada no apoia-se e tamo junto o discord também na descrição de vez em quando ele trincau lá com a galera beleza? então é isso vou ficando por aqui beleza? falou é nós até mais falou o공 o Legenda Adriana Zanotto